Durante o encontro, o governador compartilhou com os prefeitos as principais orientações de atuação e sobre como os municípios podem ser parceiros na construção das políticas públicas para o Estado. Nós estamos aprimorando as ações que possam permitir que haja um absoluto entrosamento da gestão estadual com as gestões municipais para que a população possa ter este benefício chegando a cada cidade. O encontro de trabalho do governador com os prefeitos dos municípios do Pará foi para debater temas voltados para o desenvolvimento como o emprego e renda, tarifa social de energia e o estabelecimento de parcerias para melhorar os convênios para a população. A reunião foi organizada pelo governo do Estado com o apoio da Federação dos Municípios do Estado do Pará e das associações e consórcios regionais. É muito importante essa parceria do governo do Estado com os municípios. Nós temos situações individuais onde cada prefeito tem uma demanda específica, inerente a seu próprio município. Nós estamos mais próximos do cidadão e a gente vai conseguir levar a eles esclarecimentos sobre a lei federal e juntamente com a concessionária e com o governo do Estado, incluí-los ao seu benefício da tarifa social. Temos muitos desafios, mas o principal, na verdade, é criar a infraestrutura necessária para que o município possa se desenvolver cada vez mais. Com a parceria do governo do Estado em especial, esses desafios estão sendo vencidos.